Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Heart of Aira 1.4, hora da decisão né galera Vou esperar mais um pouquinho aqui pra esse cara terminar o planejamento dele E esse cara aqui por enquanto é tranquilo, essas unidades aqui eu estou treinando também E eu quero treinar essas divisões aqui, são divisões um pouquinho mais especializadas Eventualmente eu vou aumentar a quantidade de coisas que ela tem, na verdade eu já posso fazer isso eu acho Deixa eu ir aumentando aqui de pouquinho, vou colocar duas infantarias aqui Onde equipamento eu tenho que ter, serão alterados em 2.000, eu tenho 3.400, vamos colocar mais um então Serão alterados em 3.000 e eu tenho 3.000, vamos colocar tudo Já que é assim, vamos colocar tudo Só que antes deixa eu fazer isso aqui Isso aqui vai no reforço, pronto Reforça lá primeiro e depois a gente faz o que tem que fazer Reforçou? Reforça mais que tá pouco Não reforçou não, deu foi ruim, mas tá bom Deu ruim, mas tá bom, certo? Vamos continuar treinando nossos exércitos, vamos continuar fazendo as coisas aqui A gente já tá no dia 21 de julho, tem que prestar muita atenção nisso Até onde eu me lembro tem alguns aviões acompanhando esses caras Vamos colocar esses caras aqui também acompanhando vocês Deixa eu ajudar, esse lugar aqui vai ser o lugar mais complicado de invadir, tá galera? Por isso que eu estou fazendo isso Beleza, e eu tenho mais aviões? Tenho alguns aqui embaixo Deixa eu ver, vocês Vocês E vocês Esses caras podem acompanhar o exército verde, tá? E eu gostaria de fazer isso E ativar essas coisas aqui Lembrando que eu estou sim fazendo aviões E basicamente é isso Ok Ah, vou esperar um pouquinho mais aqui, galera Por isso que está pronto Para os caras estarem mais Como é que eles já estão bem preparados Eles já estão bem preparados Tá? Estou com 21 De tensão mundial Só que ninguém garantiu ninguém, tá vendo galera? Ninguém garantiu ninguém Então o que eu vou fazer agora? Vou declarar a guerra simultaneamente Em você E em você Pronto Tensão mundial explodiu Era o esperado Era o esperado Então eu vou ativar isso aqui Ativar esse ataque Vamos ativar a invasão naval Uma coisa que eu não mostrei para vocês Mas que eu já vi Já fiz Foi organizar meus navios, tá? Para proteger esses lugares Para a invasão naval ser disparada A partir do momento que a invasão naval foi disparada E de fato já foi A partir do momento que ela foi disparada Nós vamos Controlar Microgerenciar Essa invasão naval aqui Vai ser bem importante fazer ela Da forma correta E vocês vão entender o motivo De eu ter colocado esses exércitos Nos portos Assim, tá? Vocês vão entender o porquê Então deixa as coisas aí acontecendo Esse cara aqui Eu parei o treinamento dele Por enquanto tá de boa E aqui a invasão Tá acontecendo também Ah, eu não precisaria Atacar com todo mundo Mas tudo bem Eu acho Mas tudo bem Eu acho Acho que aqui eu tô desperdiçando Um pouquinho a mais Do que eu preciso É, quer saber? Não quero atacar com todo mundo Não Para todo mundo aí Eu quero atacar só com Os meus montanhistas Eu quero que vocês Ataquem a maior parte aqui Vocês ataquem aqui Porque senão eu vou torrar Muito equipamento Não vou torrar muito equipamento Não deixa assim Ah, você também não precisa atacar Beleza Vamos avançar aqui primeiro Vamos um ponto de cada vez aqui Senão eu vou me complicar aqui Beleza Ah, e aqui por enquanto Meus caras estão chegando Vou ficar bem de olho No que que tá acontecendo aqui One One guys Ok Aparentemente esse cara aqui Já achou um lugar que tá vazio O que é bem interessante pra mim Será que esse outro lugar aqui Também está vazio? Espero que sim Você tem quantas unidades? Não dá pra eu ver 5 a 23 Provavelmente Menos do que Menos Deve ter umas 15 unidades ali Tem um cara no porto aqui Eu quero Eu preciso muito ganhar esse ponto aqui Deixa eu ativar Não dá pra ativar Beleza Deixa as outras unidades chegarem Eu preciso ganhar um porto pelo menos O cara tá subindo Tá correndo de Lisboa Porque faz sentido Beleza Pega Lisboa então É nóis Esse cara aqui tá se defendendo Ataca aqui Beleza Eu realmente preciso desse porto Eu vou pegar Lisboa Porque eles deixaram Beleza Isso aqui já é um porto Avança aqui pra ajudar nesse avanço A invasão aqui em cima Aconteceu Gostaria que você fizesse isso E isso Corta aqui Esse cara aqui pode avançar também Esse cara aqui Você trava o avanço desse cara Você Avança pra cá eu acho Vem pra cá Você tá chegando aqui Tá de boa Aqui tá avançando Perfeito Então a invasão naval deu certo Tá Foi um sucesso Esses caras aqui agora O que eu vou fazer é Criar uma linha ofensiva Nessa região Colocá-los todos aqui E vou avançar Nessa região Pronto Por favor venham pra cá A mesma coisa eu vou fazer com Este exército Só que este exército Queria muito reunir Os exércitos aqui de uma vez por todas Beleza Pega Coimbra lá Depois pra cá talvez O cara veio defender aqui de alguma forma Várias unidades Oh crap Isso aqui foi ruim Eles retomaram a capital E esse cara aqui ficou sem Caramba Eu mandei muito mal aqui Eu perdi Do mesmo jeito que eu ganhei a capital Eu perdi ela O cara vai correr de novo Beleza Não tem problema nenhum Tá uma zoeira ali né galera Mas a gente já vai resolver isso Pera Deixa eu resolver Beleza Bem zoado o negócio Então esses quatro aqui Que estão voltando agora Porque eu deletei tudo E aí Vamos colocar a front O front aqui Por favor venham pra cá E preparem um ataque Nessa região Perfeito Só bem Aqui embaixo Eu tomei conta de tudo Você viu Pera Pronto Vamos recuperar Essa zona aqui Vou colocar um ataque Nessa direção Beleza Só vai Outra coisa que eu quero fazer Metade desses caras Vou colocar na front De baixo E um pra cá E um ataque Nessa região Na verdade Todos esses caras Vem pra cá Só que metade deles Vai ficar Pronto Ficou mais fácil De eu selecionar Eu poderia selecionar Agora Vocês vão Nessa direção E ataque Nessa direção Então invasão italiana Acontecendo aqui O que eu fiz dessa forma É o melhor jeito Acredita em mim É o melhor jeito Vou deixar esse cara Escapado ali Deixa ele sair Obrigado Cheguei Uau Portugal capitulou Portugal capitulou Nem coloquei meus exércitos lá Portugal capitulou Uau Uau Meus exércitos nem chegaram lá Portugal capitulou Vamos pegar tudo aqui E Poderia liberar esses outros lugares Poderia liberar esses lugares Aqui não seria ruim não Talvez eu faça isso Vamos passar aqui algumas vezes Pra dar certo Agora pega tudo Libera Angola Moçambique Se bem que se eu liberar esses caras Vai dar ruim Pega tudo aí meu Pega tudo Isso aqui provavelmente vai me dar equipamento Provavelmente eu ganhei equipamento Nessa brincadeira aqui Por enquanto é isso Beleza E agora galera O que eu vou fazer Vou deletar isso aqui Esses caras podem voltar pra cá Esses caras podem voltar pra cá Opa Deixa eu travar aqui de novo o jogo Pode fazer uma linha de ataque Nessa direção Beleza Esses caras aqui Contudo Eu quero que eles façam uma linha ofensiva Nessa direção Beleza Tranquilo né E outra coisa que eu quero fazer É se eu conseguir Eventualmente eu quero Enviar voluntários Pra esse cara aqui Eu preciso muito Começar a justificar a guerra nele Contudo se eu justificar agora O que que acontece Qual o problema galera Eles vão ser obrigados A tirar exércitos Da fronte deles aqui E recuar aqui E provavelmente eles Perderiam essa guerra Então primeiro eu tenho que ajudar Eles a ganhar a guerra Já volto Deixa eu organizar tudo Bom galera Eu tinha vencido esse ponto aqui Acabei não me ligando Uou Pera Pera Para todo mundo aí Fiz bobagem Quero esses caras aqui Não sei se por favor É ataque aqui Mesma coisa Pra esses três caras Também ataque aqui E você também Ataca aqui Basicamente eu quero Continuar forçando Um ponto aqui só Pra gente sofrer menos Atacando esses caras Tá galera Basicamente isso Beleza Esse cara tá tentando Ir lá dar suporte O que que eu vou fazer Vou pegar uma dessas unidades E vou trabalhar aqui Não quero que ele venha ajudar Beleza Acabou Você pode parar Se avanço Agora Na verdade Todos vocês Poderiam Avançar pra esse lugar Tá E esse cara aqui Ele tem que ser parado Então eu vou parar Vou parar aqui Vocês fiquem Então Deixa só Os montanhenses avançarem E o lance junto A frente unida Beleza Os caras já Já liberaram a capital Deles aqui Os caras já liberaram A capital deles Basicamente Vamos pegar a capital Então Já que eles estão entregando Vamos pegar Eles estão voltando Ali pra dar suporte Tá vendo galera Então o que que você faz Se você trava Eles andaram Você trava O andamento deles É isso que você tem que fazer Simplesmente trava o suporte Aqui também Eles estão tentando voltar Tá vendo galera O que que você faz Pega uma unidade Trava Pega outra unidade E trava a movimentação Travou Pronto Zurique é nossa Aliás Berna Berna é nossa Aí vai sobrar Zurique Que vai ser tomar Oh crap Eles conseguiram dar suporte De alguma forma É ruim Mas a gente vai conseguir Pegar aquilo lá Pronto Ok Consegui pegar tudo ali Esse cara tá forçando A batalha aqui Que é ruim Não é exatamente bom Bem de olho aqui Vocês podem Atacar aqui Por favor Um temista Fica pra defender Você tá indo pra onde? Lugar nenhum Ataca aqui Ponto Lugar nenhum Ataca ali Ganha A capital aí Que já era GG Pronto GG Suíça É nóis Obrigado Pelos deliciosos equipamentos Me dá tudo aqui E é nóis Beleza Principal motivo De eu ter pego Isso aqui galera Aumentar Meu front Com A França Esse é o grande Principal motivo De eu ter pego Isso aqui vai fazer Uma enorme diferença Deixa eu inclusive Fazer uma coisinha Aqui galera Isso aqui eu vou Diminuir um pouquinho Vou diminuir até Aqui Até aqui Beleza E esse cara aqui Que tem vantagem Em montanhas Vou fazer Aqui agora Tá E vocês Basicamente Primeiro vão avançar Nessa região De montanha E depois Avançar O restante Basicamente isso Então essa front Aqui tá pronta Eu ampliei Minha front Com a A França Vai ser lindo Quando nós Atacarmos ela Mas por enquanto Eu tenho que terminar De treinar meus outros Exércitos ali Inclusive Faltou dois Aqui Pra completar Essa divisão Ok Galera Uma coisa Que eu vou começar A fazer aqui É criar Nossa agência Vamos criar Nossa agência Aqui Forma agência E eu vou ficar Monitorando muito bem A quantidade de exército Que cada um tem aqui Aparentemente Esse lado aqui Ele tá com bem mais exército Do que os outros E lembrando Que ele tá sendo ajudado Pelo Hitler Então a chance De ele ganhar Isso aqui mais rápido É grande Eu só estou esperando Que a capital Aqui seja tomada Coisas desse tipo Que a gente comece A de fato Preparar uma invasão Aqui Então esforço Edificado Boa Vamos com estradas italianas Simplesmente porque sim E é isso Servizio informazione militare Está concluído com sucesso O que eu vou fazer Começar a pesquisar Cadê Cadê as melhorias Where is the Meu Deus Eu já esqueci Eu já esqueci como se faz É clicando aqui Beleza Vou começar a colocar O departamento de formulário Aqui E começar a pesquisar A criptologia Certo É isso Departamento de formulário Galera Vamos continuar aqui Eu gostaria De pegar Grupo de receptação de rádio Acho que é uma boa Vamos com o grupo de receptação de rádio Por enquanto Vamos contratar Um desses caras aqui Que é você Artista de fuga Interessante Durão Eu gosto Vamos contratar você E você por enquanto Vai espalhar Construir nossa rede de inteligência Aqui na Dona França Mostra aí que é nóis Normalmente o departamento de logística Galera Que é maravilhoso pra gente Vou começar a pesquisar Os nível 2 Das coisas aqui Primeiro Aliás Eu preciso de equipamentos Preciso subir nas infantarias Vamos subir nas infantarias Primeiro Eu tenho 150 pontos aqui também Seria bem interessante Pegar Cadê o cara Não mão de obra Não central Tem um cara aqui Que é interessante Porque ele me dá Velocidade de edificação Que é isso aqui Edificação de fábricas militares Então eu quero aquele cara Isso aqui também seria bom Porque da edificação de fábricas civis Cadê o cara? Ah não Isso aqui que é as fábricas civis Vou ser fábricas militares Eu quero esse cara O cara de agente ali também Vamos pegar o de agente? Tem uma melhoria da agência Vamos pegar esse cara aqui Assim a gente faz as melhorias mais rápido É isso O que tá rolando Governo provisório na Grécia Colaboração governamental na Grécia Eles ainda não estão prontos Vamos criar lá É nóis O Grécia é nóis Estamos juntos Eventualmente você vai ter que se unir a mim Então Estamos juntos Hello there Seja bem-vindo senhor Lion Man Aí sim hein Seja bem-vindo meu querido Estradas italianas Vamos mudar aqui galera Vamos continuar descendo nos focos Eu poderia pegar essas reivindicações aqui E tudo mais Mas Das suas amistosas Reivindicação na Slovenia e tal Aí eventualmente a gente vai querer isso aqui né Eventualmente a gente vai querer isso aí Por enquanto não Vamos continuar descendo Não posso pegar isso aqui Que triste Não posso pegar aquilo ali Porque eu vendi alguma coisa Que eu não deveria ter feito Mas tudo bem Tudo bem A melhor coisa que eu posso fazer É treinamento militar talvez Treinamento militar não é ruim Hum Engenharia de edificação também não é ruim Mas Vamos pegar essa reivindicação vai Eu não sei se elas expiram Por isso que eu não sei se valeria a pena pegar Mas é isso Uma das coisas que eu quero fazer também É começar A operação de criptografia Da França aqui Provavelmente vai demorar muito tempo Conforme nós formos evoluindo as coisas aqui Isso vai andar mais rápido tá galera Então por enquanto é isso Companhia de sinais de comunicação Maravilhoso Maravilhoso Lindo Vamos pegar engenheiros nível 2 Engenheiros É muito forte E nós vamos também aqui Colocar neste momento Companhia de logística Nós precisamos de quanto? Aliás não Companhia de logística não Perdão Ah é isso mesmo Companhia de logística Tá certo Precisamos de 500 equipamentos de suporte Nós temos 790 Precisamos de 10 motorizados Aliás 250 motorizados Nós temos 1600 Então por enquanto isso aqui tá tranquilo né Vamos colocar a logística aí Pum Consumir menos equipamento Pum é bom Menos é mais Às vezes Ah e por enquanto é isso Esses caras aqui eu quero treinar Mas Não quero que eles saiam ali Tá errado Tá Eu quero Ah eu quero treinar algumas divisões Mais algumas divisões de 10 unidades E vocês sim vão sair aqui E vão entrar Neste exército Que está protegendo meus portos Tá É isso Defesa móvel Boa 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 Linda Vamos continuar aqui com suporte integrado Mais 184 dias Galera Eu cancelei A minha O meu foco aqui Porque eu estou juntando alguns pontos de poder político O que que acontece Tá O fato é Não dá pra saber quem vai ganhar essas guerras aqui Aparentemente Tá Aparentemente Inclusive Essa Espanha aqui Ela está com maior vantagem do que a outra Espanha Tá bom Então o que que eu preciso fazer Eu vou precisar justificar nas duas Espanhas E pra justificar nesses caras Eu gastaria aqui 38 pontos de poder político O que significa Isso aqui mais 50% Deixa eu fazer as contas 15 Ah Na verdade 17 Isso aqui com 17 Daria 40 55 pontos Então eu preciso de um total aqui De Cento Cento e dez pontos Ok Vamos esperar os cento e dez pontos Daí a gente vai justificar Na verdade Cento e dez pontos Mais cento e oito né Cento e quarenta e oito pontos Uau Vamos esperar isso galera Galera É o seguinte Geralmente nesse ponto do jogo Essa Espanha aqui Ela está bem mais avançada do que essa O que que acontece Eu preciso Começar a justificar Nela Porque senão eu vou perder meu time E qual que é o problema De eu fazer isso galera O problema de eu fazer isso É que A partir do momento que eu começo a justificar com ela Ela vai mover alguns exércitos Algumas tropas Para minha borda E provavelmente ela vai perder a guerra Por conta disso Então já que isso vai acontecer E eu acho que vai acontecer de qualquer forma Deixa eu olhar uma coisa Eu vou justificar nas duas Espanhas Tá Vou justificar nas duas Espanhas É isso que nós vamos fazer aqui Vamos justificar nas duas 56 pontos 3% Ok Vamos justificar nas duas E vamos torcer para que as coisas dêem certo Nós vamos começar a anotar Alguns exércitos na borda Aqui daqui a pouco Tá E isso pode muito atrapalhar O que a gente está fazendo Pode ser Que nossa estratégia Não tenha estado tão certo assim Mas tudo bem Tudo bem Poderia ser pior Galera Eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Foi um episódio da invasão A grande invasão italiana Aqui E nós estamos prontos para enfrentar a França Com exceção do nosso Manpower E eu tenho que mudar aqui Meu tipo de alistamento Right away Porque eu não vou ter Manpower para todo mundo Outra coisa que eu fiz galera Que eu não mostrei para vocês Eu liberei diversos Diversos vassalos Diversos vassalos E eu vou Eu pretendo utilizar o Manpower Desses vassalos de alguma forma E tem alguns vassalos aqui Que tem uma boa quantidade de Manpower Não é o caso desse cara Mas se não me engano Aqui no meio Aqui Império Angolano Ele tem Não, não tem A própria Tiope Ela tem alguma coisa de Manpower Alguma coisa Não está terrível Esse cara não tem nada Enfim Tem que achar aqui Quem de fato vai ter Manpower E vai conseguir me ajudar aqui Mas que eu gostei De vocês comigo Aquele abraço do A aqui E até mais Tchau, tchau